Mantei o carro pra ver como é que tá embaixo, acompanha, acompanha que eu já tô já com a cabeça a milhão Fala galerinha, tranquilidade, mais um videozinho no canal Vambora pros trampos ou não? Cê tá doido? Ó, pega a visão Ó quem tá no alto Monstrinho tá no alto Será que destruiu tudo? Olha que a gente rodou um tantinho Será que os cálculos, as paradas destruiu tudo? Acabou assoalho? Acabou agregado? Motor? Hã? Vamos conferir isso aí Vamos conferir no ao vivo Viu da doida? Chama, filho Vou mostrar, rapaziada Como é que tá embaixo do Jeta Vamos ver Vamos ver como é que tá Vou ver se eu dou uma pintada agora nele Pra Pra Finalizar a parte de baixo Que ainda não finalizei A gente montou o carro e Andou só Não tem nada pronto ainda Nada pronto Eu tô Meio bolado por conta disso Magrinho tá aqui online Feliz da vida Que a frente do carro dele baixou mais Baixou ou não baixou? Baixou Mentira Qual era a altura que ficava? Eu acho que ia sair Cadê? Bota aí então pra rapaziada ver Serra Como é que ficava lá? Alto Todo zerado Antes de mexer no amortecedor Antes de mexer? É Ah, caô E agora? Ih, rapaz Acho que ele ativou, né, meu irmão? Não Falta da traseira Falta da traseira Quero aqui, ó Aqui, ó Aí? Ah, tá bom, hein Tirando o cacadear Hã? Ó Vou falar aqui no vídeo Aqui Vamos ver se tu é brabo mesmo Tua esposa vai ver Tua esposa te manda? Manda Então Então ela tem que aprovar, meu irmão Ó Pega a visão Esse carro tem uma longarina muito grande, né? Tem Então, vamos arrancá-lo as longarinas Soldar a longarina mais alta Pra gente poder colar a fita no chão A bainha Hã? Só que tem um porém E o tanque? Ah, o tanque vai ficar no mesmo lugar Pra que tanque? Bota GNV, mano Não, tá maluco Vamos? Ué, mano Vambora Chapeadão Vou pensar até outubro Ih Será? Cadê? Sobe aí Sobe aí Botão barregão Vai Arreia agora Que isso? Tá subindo mais? Não Cíclico cálculo doido aí Que isso? Nossa senhora E o bagulho é zero, né? Esse moleque é muito chato Vamos terminar de montar Fica doido aí Levantar mais esse motor Nossa Meu sonho é baixar esse carro Tem uma cobra na minha bota Que não deixa Não deixa eu baixar Vamos pros trampos ou não? Mano, parece que quebrou tudo, né? Quebrou? Quebrou o quê, menino? Se dá doido Olha isso Zero Zero Pega a visão Tá enferrujada Que eu não pintei Mas vou tratar Nenhum arranhão no assoalho Nenhum Tem que agora dar os acabamentos Recortar aqui Tá vendo? Tem uma ponta aqui, ó Mas o desenho do assoalho É aqui, ó Aqui em cima Aqui a mesma coisa Ó Nenhum arranhão A chapa aqui, ó Intacta Daqui Bora pegar Ele pega com força Ó Pegar Ele pega com força Agregada Agregado Tá arranhado Agregado arranhou Ele é um pouquinho De nada mais baixo Que a bainha Mas aí Aquelas cavidades do parafuso Que a gente fez Ajudou Tá vendo? Ficou tão exposto Ou seja É só ficar trocando parafuso Não tem jeito É na fixa Peito de aço Online A única coisa que acabou Foi o quê? O para-choque Tá acabando, né? Aí Aqui, ó Tá acabando Mas Tô vendo já um para-choquinho Quem tiver do Rio aí Um para-choque desse Já me dá um salve aí No precinho Que virou descartável Para-choque do jeto é descartável É Tem que ter muita disposição mesmo Eu tô bolando um sistemazinho aqui, ó Quando bater ele vai fazer assim, ó Mas vai voltar Pega a visão Se dá doido Aqui atrás Tá enferrujado também Aqui, tá vendo esse buraco? Esse buraco aqui é que eu tinha fixado o reboque Só que lá em São Paulo Os policiais pediram pra mim tirar Tive que tirar Tenho que agora fazer um recorte aqui E vou parafusar uma chapa aqui Porque aqui não rasta Vou parafusar uma chapa aqui Filé Se eu precisar de tirar de novo Vai tá parafusado E não soldado Isso aqui foi na correria Mas aí, ó O que acabou no para-choque trazer? Nada Só um raladinho de leve aqui Vou desmontar esses para-choques Os dois Vou dar uma moral nele Porque Vamos fazer o quê? Vou desmontar os para-choques Vou pintar Porque Nós vai fazer o quê? Só não fala para um lugar Vamos fazer o quê? Viajar O que é isso? Quantos km? Sei lá Quanto que é? 500 km? 500 km Mas naquela altura vai levantar, né? O quê? Levantar o quê? Vamos baixar mais? Ah Tô pensando Tem que cortar um pedaço da barra Pô, só uma saril, cara Vamos que vamos, hein? Tô estudando aqui Vou dar-lhe a limpeza Eu levantei o carro pra quê? Dar-lhe a limpeza embaixo Tudão Fazer os recortes que tem que fazer E pintar Tratar e pintar a parte de baixo Aí vou desmontar o peito de aço Bonitinho Peito é removível Tem quatro parafusos Vou desmontar o peito de aço Tá com vazamentinho de óleo Que eu não sei o que que é Tá vendo? Não sei se é o cárter, ó Porque a distância do peito pro cárter é grande Não sei se é o cárter Vou desmontar aqui Pra ver esse vazamento de óleo logo Sou meio chato nessa parte E As coifas da homocinética Essa daqui estourou Eu botei no lugar Mas eu vou tirar de novo Tudão Vou comprar as quatro coifas novas Essa daqui foi de ralo já Não dá pra ver não E vamos meter na marcha Tá tomando forma Você tá doido Vambora Mano, eu fico olhando assim Eu falo Cara, todo trabalho Todo esforço Foi Ficou filé Porque olha isso Não dei nada, meu O carro bateu no chão Travou em ponte Pegou estrada de barro Pedra Passei no olho de gato Aqui, ó Passei no olho de gato Roletei, ó Aqui, o que aconteceu? Lá no shopping, ó Só aconteceu isso Entendeu? A gente fez um trampo aqui Pra chapear isso aqui Essa parte aqui Deu uma raladinha De sacanagem Vou só botar uma soldinha a mais Aqui pra durar um pouco mais Pô, mano Pra eu te falar Feliz demais Isso aqui foi um paralepípedo Quem acompanhou o canal Sabe que arrancou Esse bagulho aqui Tudo Paralepípedo arrancou Meu espelho Esse defletor de calor Mas A gente vai Avançando Não pode parar não É basicamente isso Acompanha aí Que Daqui a pouco tem Novos capítulos Você tá doido Vamos que vamos Só vendo Analisando Vendo como é que tá As coisas Pra poder ficar Uma parada maneira Valeu, família Beijo no coração De cada um de vocês Acompanhem como é que vai ficar A pintura desse carro Deixa aquele likezão Monstro E eu te aguardo Pro próximo vídeo Valeu Pô, tu só sabe dormir Acorda, menor Acorda, menor Acorda, menor Você tá doido Te aguardo Pro próximo vídeo E tem A novidade Do Da interna Vamos ver Qual vai ser Essa cor Que eu De coração Eu não sei Mas eu confio muito No Kevin Ele é muito profissional Ele falou que Eu já tinha comentado Algumas vezes Eu não sei Mas eu falei Tanta cor com ele Que a parte externa Do carro Já tem Tempão Que eu quero Trocar a cor Sempre quis O carro Nessa cor Eu sou meio maluco E vamos ver Se a gente vai conseguir Botar Mas aí é aquilo Tem que combinar A interna Com a externa Vamos que vamos Valeu, família Beijão Tem a cobra Na minha bota Que vamos Que vamos O que? Não Vou botar preto É, pô Não, não Preto tem muito Hã? Preto Botar preto Eu boto laranja Que? Botar preto Eu boto laranja Então tu não vai Botar laranja É, pô Mentira É o sonho dele Botar laranja É, o sonho dele Imagina Laranjão Laranja? É, pô Ficou diferente, pô Laranja? Mas tem que ser laranja É, pô Amarelo não Amarelo não Amarelo eu já vi Será que vai ficar bom, cara? Laranjão Laranjão acesão? É Que isso, cara Tu é bem doido também, né, cara? É São lugar certo, cara Que doideira, mano Vambora, vamos ver Se ficar laranja Eu já gravo pra vocês Como é que vai ficar Cê tá doido Esse vídeo Tem um carro Tem um vídeo desse carro Com detalhes no canal também Show? Beijo no coração De cada um de vocês Já te aguardo Pro próximo vídeo E ir pra próxima rodade Cê tá doido